E aí galera, aqui quem fala com vocês sou eu, Breno Italo, e hoje eu estou de volta trazendo aqui mais um videozão pra vocês E hoje a gente vai falar sobre o Galaxy A03, que já vazou as especificações dele E que ele vai vir com 4.000 mAh de bateria, brincadeira, não vai lançar com isso não Vai lançar com 5.000 mAh de bateria E o novo chipset Helio G35, galera, é isso mesmo Mas antes da gente falar o resto das especificações dele Eu quero, por favor, que você deixe o seu like aí embaixo Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, dá as notificações pra não perder nenhum video novo Tá saindo videos muito legais aqui no canal e que você não deve perder Então ativa esse sininho aí, rapaz, esse sininho aí, rapaz Ativa aí que você vai receber videos bem interessantes, ok? Então, chega de chatice, chega de enrolação, vamos lá Olha só, galera Ele já apareceu, né? O Galaxy A03 já apareceu aí no canal também Vazou seu design Só que a gente não sabe praticamente qual é o design real dele Porque vazou dois tipos de design Um que era praticamente idêntico Idêntico, igual ao A02S Só que mais feio Tirou a listrinha Que veio do A30S Que tava tão bonitinho Aí tirou Só que vazou outro também Que parece um A31 da Samsung Parece demais um A31 Ele... Mas eu achei mais legal esse design Que parece um A31 da Samsung Esse A03 aí Mas só que... A gente não sabe ainda qual que é o real design dele, ok? Então, vamos continuar aqui, né? Porque tu é doido Mas a Samsung é chata com os vazamentos, viu? Vaza logo esse design aí, rapaz Fala logo Mas quando ele lançar aí A gente vê qual é o design real dele Olha só O A03S, como a gente falou no início do vídeo Ele vai ter uma incrível bateria de 5.000 mAh Com um processador Helio G35 Com 4 GB de memória RAM E uma ONY 3.0 já de fábrica Tela de 6.5 polegadas E uma câmera frontal de 5 megapixels De novo, Samsung Rapaz, Samsung Tu não cansa desse 5 megapixels não, rapaz Vai vir um A04 E vai vir um 5 megapixels de câmera traseira E uma câmera principal tripla Ai, galera Então deve ser aquele celular Por causa que aquele que a gente viu naquele vazamento Tinha 4 câmeras traseiras Que parece o A31 Só que teve aquele outro também Que era feião Tem 3 câmeras Então deve ser aquele mesmo Ixi, e agora? Agora, bora ver, né? Bora ver, então A configuração dessa câmera Deve vir um sensor principal De 13 megapixels E acompanhado de dois sensores De 2 megapixels Pelo menos Pelo menos ele vai ter um conector tipo C Que eu já tô cansado de micro USB Já na minha vida Vai embora micro SD Vai micro SD Vai embora micro USB Rapaz, coisa chata Já pifou muito na minha vida Olha só Ele vai vir com impressão digital Finalmente, Samsung Impressão digital Ai, você me deixa feliz agora Pelo menos impressão digital agora na lateral E uma porta P2 para fone de ouvido De 3,5 milímetros Olha só O A03S Ele já surgiu em certificação Wi-Fi Alliance Após ter chipset Helio G35 confirmado Ok? Ele vai lançar Eu acho que junto com o Galaxy Z Fold 3 E o Z Flip 3 também, né? Porque vazou esses dois aí Agora também Vazou Quer dizer, vazou não Já lançou Recentemente O Galaxy F22 É um aparelho bem legalzinho, galera É um aparelho bem legalzinho Ó Pode ter 4GB de RAM, né? Ele vai vir Olha só Ele vai vir com 32GB Ou 64GB de armazenamento interno Olha, se viesse 32GB Pelo amor de Deus Se fosse só 32GB Já basta Acabou Acabou Não vale a pena Mas pelo menos Vem uma versão de 64GB Parece a linha O E6 Plus E6S Que veio com 32GB Ou 64GB de armazenamento interno Ele vai vir Obviamente Com o Android 11 One UI 3.1 Ok Falou antes Que era 3.0 Agora é 3.1 Entendi Ele vai ter uma tela IPS LCD Legal De 6.5 polegadas Carregamento rápido De 15W Olha Graças a Deus Graças a Deus 15W Não vai demorar 4 horas Pra carregar Não vai demorar Mais 4 horas Agora Pra carregar Ó Esse Esse básico aqui Eu recomendaria Pra vocês Se lançassem Se lançassem Desse jeito Ok Com essas especificações aí Da Samsung Eu recomendaria Agora O Galaxy A02S E o A02S Que demora 4 horas Pra carregar Eu acho que Eu não recomendaria Não Mas o A02S Ele tem especificações Mais legais Ok Ele tem especificações Até interessantes O A02S O A02S O A02S O A02S O A02S O A02S Já lançou O A02S Também Ele 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 vazou Em Vai ser Ele mesmo Vai ser Ele mesmo Acabou de aparecer Aqui Mostra aí Pra vocês Novamente Vai ser Ele mesmo Galera Vai ser Esse aparelhinho Esse aparelhinho Ai galera Não gostei não Do design Falando sério Não gostei não Um vermelho Um vermelho Eu acho que Vai ficar um pouquinho Mais bonitinho Mas poxa Esse swing Tirou as listrinhas Cara As listrinhas Atrás Tava tão bom Agora Agora ficou Esse coisinha aí Ficou Ficou Pálido Ficou Como é Ficou sem listrinha Ficou Ficou chatinho Ficou chatinho Ficou chatinho Esse design aí Ficou chatinho Mas Lendo aqui Os comentários Aqui A mesma coisa Que o P22 Na ICL G35 Um P60 Ia ser melhor Um P60 Ia ser Uma melhor opção O mesmo processador Do G8 Play É bem rápido Aquele processador Deveria colocar No A03S Mas Então É isso galera Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Então é isso Até mais E fui Espero que não seja Esse design aí Rapaz E se inscreve no canal Até mais Obrigado.